Amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Bom gente, a gente vai falar um pouco aqui do nosso gado de cindo, né? Da onde foi a procedência do nosso gado de cindo aqui, hoje neste dia de manhã cedo. A gente vai dizer algumas informações que a gente lembrar aqui no momento. Porque para dar todas as informações que precisam, a gente precisaria de estar olhando no resisto, né? Como a gente está aqui na roça, não está com resisto em mão, vai falar só o que sabe, beleza? Ok? Bom gente, estamos aqui nesta manhã. Essa aqui é a represa do nosso açude. Está coberta de mato que faz muitos anos que o açude não enche, né? Então está aqui o nosso gado de cindo. Está aqui uma vaca, né? A gente comprou no cindo Cariri, mas ela tem o seu papel genético lá da fazenda Carnaúba. Aqui a gente comprou no cindo Pedra de Fogo também. É um gado também de linhagem nordestina, da exportação de 1952. Essa aqui é também de procedência genética, também tem lá da fazenda Carnaúba. Essa aqui a gente comprou no cindo Cariri, do plantel de... Lá do Geraldo do Cindo Cariri. Mas o seu registro é MUC, do gado de Múrcio. Aqui também o nosso amigo lá, Geraldo, lá do Cindo Cariri também. Tudo linhagem nordestina, né? A maioria do nosso gado aqui é linhagem nordestina. Essa aqui foi lá da fazenda São Geraldo, Rio Grande do Norte. Que no momento a gente não lembra, né? Mas é um gado todo de linhagem nordestina, né? Esse tourinho aqui é fazenda Carnaúba, a gente comprou no leilão. Tem vaca aqui de procedência da fazenda Carnaúba que a gente comprou já de outros criadores. Porque geralmente lá ele só faz leilão. Aí a gente... No leilão sai mais caro um pouco, né? Porque tem a concorrência do leilão. Aqui foi do cindo Pedra de Fogo. Né? A vaca que pariu, que está com a bezerra lá, é uma vaca muito boa de leite. Essa vaca aqui, vaca muito boa de leite. Foi lá da fazenda São Geraldo. É em Rio Grande do Norte. Aqui está a bezerrinha nos meus pés aqui, ó. Mas tarde a gente vai dar um leite para ela. Essa aqui vai parir. Essa aqui lá do Pompeu Borba, né? Lá... Pura lá do Pompeu Borba. Está mojada, vai parir. Fazenda Riacho Navio. O papel dela todo é fazenda Riacho Navio. Eles estão indo aqui. Isso aqui é uma represa de açude. Veja a nossa mata, como a gente deixa longe um do outro. O pastal está até boa. Muita rama, muita comida. E a nossa... Essa bezerrinha, quando vier, a gente vai brincar. Aqui a vaca que a gente comprou idosa. Fazenda Carnaúba, linha Leiteira. A gente comprou lá no Cinto Cariri, né? A vaca de 15 anos. Mas já produziu essa bezerra aqui, ó. Não sai de pedaço, hein? Fica brincando aqui, ó. Ela aqui, ó. Ciumenta. A gente vai deixar ela produzir. A gente vai tirar a genética dela, né? Tem outra vaca aqui. Essa outra aqui é lá da... Foi de cinto, pedra de fogo. Mas também genealogia, fazenda Carnaúba. Essa vaca. A gente comprou para tirar a genética. Essa aqui lá da fazenda São Geraldo. Está a prenha, mojadinha. Garrota aqui, filha de Magno. Magno D. Genealogia Carnaúba também. Nosso gado é toda linhagem nordestina. Nosso gado é toda linhagem nordestina. E... A gente... É... Porque é uma linhagem média, né? Um gado médio. Mais puxado para o original. A da exportação de 1952. E a gente está... É... Procurando... Ter esse gado aqui, né? É um gado mais adaptado aqui ao nordeste. Um gado menor. Porque aqui a oferta de comida é pouca, né? A gente não usa o gado lá... Do sudeste. Não é nenhuma discriminação, não. E nenhuma... A gente não tem nada contra. É um gado melhor do que o nosso. A gente acha um gado melhor. Um gado maior. Mais robusto. Mas como nossa oferta de alimento... O bezerrinho está aqui. Não me deixa... Em paz. Como nossa oferta de alimento aqui é pouca... Um gado menor para a gente... A gente vai se sobressair melhor. É só... Só por isso, né? Aqui. O bezerrinho aqui nos meus pés. Mansinha, mansinha. Está aqui o gado todo produtivo. Ela não deixa... Essa aqui é a próxima paria. Essa é de Pompeu Borba. Fechada lá na fazenda Riacho do Navio. Fechada na Riacho do Navio. Aqui é a filha de Magno. Vou pegar a rotinha aqui. É a filha de Magno. Magno Fivide. Aquela ali também é a filha de Magno. Está aqui... Bezerra aqui. Coisa linda esse bezerra aqui, viu? Bezerra aqui que a linha de... Só vai estar bom para a venda lá para julho. Mas é um bezerro... Fechado na linha de 52. Uma máquina, viu? Que bezerra. Vai ser fechado na linha de 52. Já adaptado aqui... As caatingas do Nordeste. Bezerra já adaptado, né? Totalmente adaptado. E o gado está aqui... É... Adentrando a mata aqui. Nossa mata, como... Sempre eu mostro para vocês... A gente não desmata 100%. Deixa 50% da mata. Não impede de nascer nada dentro. Você vê que fica uma mata fria, assombrinhada... E cheia de comida. De todo tipo de comida e de rama. E o resultado é isso aí, né? Pessoas criticam a gente e tal. Aí cada um faz o seu trabalho. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Está dando certo. Bezerra está aqui, olha. Não sai do meu pé, não. Nosso trabalho está dando certo. Aí a gente... Vai continuar fazendo, né? Isso aqui é a próxima paria. Isso aqui está descendo o ubra. Uma norrilha muito boa, robusta. Uma máquina de norrilha, né? Prenda o nosso tourinho... Ferrado lá da fazenda Carnaúba, né? Isso aqui tudo é filha de... Vaca nossa aqui que já está nascendo, né? Gorda aí, olha. Aqui é filha de magno. Gente, está com um gado aqui muito bom, né? Outra aqui, lá do cinto do pé de fogo. Essa daqui, olha. Ela está preta também. Linhagem nordestina também, olha. Linhagem nordestina. A bezerra não me deixa filmar, olha. Ela não me deixa filmar. Ela fica aqui no pé. Ela está atrás de leite. Eu pego qualquer uma vaca aí que dê leite e dê leite a ela. Porque a mãe dela só tem um peito. Aí, lógico, que não dá para encher a barriga como ela queria. Ela fica nos meus pés aqui, olha. Procurando. Para eu procurar a vaca aqui para dar leite. Mas eu não vou dar leite agora, não. Só vou dar leite a mais tarde dela, que eu estou ali plantando uma palma. Eu não deixo, não. Então, vocês viram aí, olha. Vai para lá. Está em fiel aqui. Salvar o tourinho. Está se espantando aqui. Tem alguém aqui no cio, viu? Quando ele vem aqui, marcar o território. É que tem alguém no cio. Não sei quem. Depois eu vou ver quem está no cio aqui. Deserro. Aqui, olha. Esse bezerro aqui é lindo. Esse que a gente vai vender. Esse outro aqui está vendido. Rapaz, talvez venha pegar essa semana. É uma coisa linda mesmo, olha. Esse bezerro nunca viu curral, nada, mas não é brado, não, olha. Nunca a gente colocou dentro de... De curral, amassou. Mas tudo mansinho. No ovelha aqui também, lá do... Fazenda... Essa aqui. Fazenda São Geraldo também. Está com um problemazinho aqui no olho, olha. Remelando o olho. Amanhã eu já vou trazer medicamento, já. Esqueci de comprar na cidade. Era já para... Ter aqui, já. Por conta que... Transmite, né? Tem muita mosca e transmite para o outro gado, né? Esses problemazinhos de... Essas micoses que dá. Essas coisas que dá, né? Aqui também lá do Sino Cariri, filho de Magno D. Nosso gado é todo linhagem nordestina. Todo um gado da linhagem nordestina. É um gado médio, mediano. A gente começou a criar... Está com três anos, né? Quem acompanha o canal sabe aí. A gente comprou as primeiras. Comprou errado, mestiça. Depois vendeu tudo. E comprou tudo pior. Mas nosso gado é todo... Tudo pior. É? Nos vídeos a gente vai... Falando, falando para vocês aí. Vendo aí a... Procedência do nosso gado, né? Muito abençoado. Graças a Deus. Não tem mosca. Não tem carrapato. Nosso gado, graças a Deus. A gente não teve problema com nada. Só tem que agradecer a Deus. A gente não teve aqui problema com nada. Com esse gado da gente, né? Todo prosperando. Minha risca aqui. Bicho aqui já está mojada. E ali a novilha ali. Um peito cheio de leite. Essa novilha aqui. Os bezerra mamavam nela quando ela estava preenha. Mas graças a Deus. A bezerra nasceu saudável. Está aí uma benção. Beleza? Ok? E aí E aí Obrigado.